Você já me conhece? Me chamo Raven. E hoje, vou mostrar a vocês o meu acernal. Venha conhecer as melhores armas para você destroçar nossos inimigos no campo de batalha. Lembrando, não adianta se esconder, pois eu pulo até você. Então, escolha a sua e vamos para o combate. Salve, salve, salve minha galerinha do canal EDSWR Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente. Me chamo Edson e antes de tudo, já sabe né galera, deixa aquele like gostoso nesse vídeo, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, se for novo por aqui. E ativa o sininho de notificações, beleza galera? E também, se quiser apoiar nosso canal aí, temos agora a área de membros. É só você chegar lá na área de membros e você vai ver os benefícios que tem lá. E você pode se juntar a nós aí, para cada dia ficarmos mais fortes. Beleza galera? Então, o vídeo de hoje aqui é do Raven, né? Raven, Raven. Esse robôzinho aqui que pula. E agora com a piloto fica invisível. Perde durabilidade, mas fica invisível. Uma outra opção para você aí. É um robô T3, cara. Um T3 da Specitech. Show! Duas armas médias e duas leves, beleza? Então, ele foi o vencedor da enquete aí que eu fiz, né? É... Qual o robô que vocês queriam que eu fizesse as melhores armas, melhores builds. Então, esse rapazinho aqui foi o vencedor, beleza? E... Como o vídeo ficou muito grande, galera, vai sair duas partes, beleza? Duas partes aqui das armas. Na primeira parte aqui, eu vou mostrar seis armas. Top para ele. E depois eu vou mostrar mais seis armas. Mais top ainda para o seu Raven, beleza? Então, a primeira parte aqui, eu vou mostrar seis armas. Três armas T3, né? Tier 3, que é essas roxinhas. E mais três armas Tier 4, né? São as T4, beleza? Ah, essa arma aí não tá errado. Não presta não. Ah, você esqueceu daquela? Deixa nos comentários, beleza? Comenta. Comenta aqui, eu vou receber ali de boa a crítica construtiva, positiva, beleza? E também, aí, outras ideias que vocês também testam e dá certo. Comenta lá, beleza? Então, sem mais delongas, né, galerinha? Eu fiz um serve teste. Não fiz aqui, porque meu Raven aqui tá nível 7. Não aguenta nem uma fumaça na campeão, beleza? Lá não tem piloto. Mas com a piloto, a performance é melhor ainda, beleza? Desse Raven no campo de batalha. Lá, até porque, fica totalmente vítora. A vida que você pula, ele fica invisível. Isso aí que é a grande vantagem dele agora, beleza? E lá não tem. Lá tem, mas é bugado. Parece que tá bugado lá no serve teste. Então, vocês vão discordar de alguns e vão concordar com outros. Não tem problema. Esse é o intuito do vídeo. Eu quero ver onde eu errei, onde eu acertei, o que vocês acham, o que vocês acham, beleza? Então, comenta lá. Sem medo, tranquilo? Então, simbora para as gameplays. Vamos, vai conhecer as seis primeiras armas para o seu Raven. Valeu, vamos simbora. Fui! Começando aqui, galera. Primeira build aqui. Tia 3. São elas. Ralo e Corona. Ralo a leve, Corona a média. Armas que podem ser feitas na oficina ali, que travam o inimigo, beleza? É uma arma aqui para vocês ficarem em ligas médias. Ligas médias o quê? Esouro, diamante, até especialista. Dá para jogar de boa se ficar em MK2, no mínimo. Beleza, galera? No mínimo aí, dá para jogar de boa com elas. Elas são armas boas e fortes, né? Recomendo ali, ó. 363 metros. Fiz um kill aqui. Claro que elas estão em MK3, mas são boas em MK2 também. Beleza? Tem que saber jogar com elas, né? Porque elas são meio complicadinhas, por causa que o tiro, que é meio louco assim, né? Meio louco que eu falo assim. Tem que estar próximo, beleza? Se estiver muito distante, fica a gente atirar. E ela dispara muito rápido e recarrega aí razoavelmente rápido, beleza? Mas são ótimas builds aí, que dá para chegar na Liga Especialista de boa. Claro, se tiver o Paras, beleza? Até nível 9 já faz uns estragos muito legais, beleza? Então, Corona e Rala aqui, a primeira build, não está em sequência de melhor ou pior. Apenas estou botando aqui em termos de tier 1, tier 2, tier 3. Se tiver, claro, não temos tier 2 aqui. Eu tenho as melhores tier 3 e tier 4, beleza? Então, Corona e Rala aqui são as primeiras armas aqui que eu recomendo para você, para o seu Raven, se você tem, beleza? Vamos aqui para a próxima, que são as Marques e Russa. Essas armas também são top, 600 metros, principalmente com um Raven que consegue ficar atrás de coberturas e pular e atirar, né? As armas de energia, o problema dela são escudos de energia e escudos físicos, mas nada que com escudo de energia não resolva com quebra-escudo, beleza? Vocês vão ver aí que eu vou dar uma lapadinha legal aí, num Dagon aqui no serve-test. Lembrando que essas armas estão em MK3, né? Pode ser feita também na oficina. Aí o cara pula aqui, a amolecer dessas armas é boa. Agora você tem que ter um celular bom ou um PC para ter uma mira precisa com essas armas, cara. Aqui, a hora de jogar, é arma com mira. Com o celular aqui travando, com o jogo travando, é triste, cara. O cara pensa que está matando, a arma está passando a 50 metros do robô. Mas olha aí, quase matei o Dagon, ó. Viu? E essas armas são boas, cara. Você atira, atira e se esconde. Aí pula, né? Dá aquele pulo com o Raven. Dá para você fazer altas combinaçãozinha com o Raven aí. Então, Marquês e Roussard são uma ótima opção para o seu Raven, né? Só pulando, feito um macaque, tipo, engalho-engalhos. Pula pra lá, pula pra cá e dá uma arregaçada, beleza? Pode ser feito na oficina, sim. Pode ser feito na oficina, gente. Beleza? Essas armas aqui podem ser uma... Pulou, ó. Né? Vai ser muito interessante. Não fiquei jogado com o Raven, mas é muito boa, cara. Jogabilidade com o Raven. Muito bom mesmo, cara. Vou até o pau meu pra MK2 pra fazer uns testes aí. Bem topzera. Fora que é um robôzinho que tem uma durabilidade bem alta. Lembrando que aqui não tem piloto, né? Então, com o piloto fica melhor ainda. Com o piloto a dele. Fica melhor ainda, gente. Que delícia joga com o piloto a ele. Toda vez que você pula ali, fica invisível. E fora que o Raven ganha ali... Acho que é 20% de dano. Toda vez que usa habilidade, cara. Que delícia. Quase matei esse... Esse serafa ali também, gente. Matei, matei. Quase não matei, gente. Então, marquês russar aí. Uma ótima opção. Ninguém dá nada pra essas armas, né? Inclusive eu. Mas tô vendo que realmente... Tô fazendo vídeo com elas aqui. E elas são boas, viu, caramba? São boas. Realmente. Dá pra ficar na liga... Médias. Jogar com essas armas na liga média. Até especialista, né? Ouro, diamante, especialista. Dá pra jogar de boa com elas, beleza? Vamos embora para a próxima build. Mais uma arma. Tier 3. Skolcher. E... Skolcher. Acho que é Skolcher, né? E eu... E agora o Spark. Armas de energias. O problema dessas armas de energias são os escudos, com certeza. Igual o outro. Escudo físico e escudo amarelo. Mas... O escudo amarelo compensa com quebra-escudo, né? Essas armas aqui, galera. A galera não gosta muito delas, né? Inclusive essa Skolcher aqui teve um buff. Acho que é no... É na velocidade de disparo do raio. Alguma coisa assim. Não entendi muito bem não, mas... Ela levou um buff. Foi na velocidade de mira, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Formas que... Pode ser feito também na oficina. Ninguém gosta muito delas, mas elas são boas. Que só a bichinha, ó. Veja aí, ó. Lapada aí. Tchau. Então, quanto mais próximo, mais dano você dá, né? É igual a Calamite. Igual as armas de titã lá. Ciclone e... Apesar lá. Eu vou falar que eu não me lembro o nome agora. Esqueci, mas vamos lá. De longe ela dá um danozinho legal, gente. Mas... Eu recomendo você aí 350 pra baixo pra começar a dar um dano decente. Tranquilo? São armas boas. São o problema dessas armas. O grande problema delas é só a mira, cara. Demora muito pra mirar. Né? E perde fácil a mira. Beleza? Mas aí acho que tem uma habilidade que eu não me lembro o nome. Se eu lembrar aqui, eu coloco aqui a habilidade. Que aumenta aí a velocidade de fixação da mira. Tranquilo? Mas nada que não resolva, né? Nada é perfeito. Perfeito só Jesus mesmo, né? Só. Tem as suas falhas aqui. Tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Na vida. E vamos lá. Então, escolha e... Spark aí. Show de bola aí. Recomendo pra você. Próximo abuse. A gente vai começar aqui as tia 4. Vamos lá. Skadi e Snair. Snair. Snair, assim, né? Ela comprou, não sei o que. Quem tem... Os caras botam a gente... Não sei se pronuncia em português. Não sei se pronuncia em inglês. Vamos lá, ó. Dá uma descargazinha aqui. Arma tia 4. Pode ser... Poderia... Pode ser feita na oficina, mas... Tavam dando elas no mercado negro. Não sei se ainda tá o nome. Não me lembro. Deixa nos comentários se estão ou não. Beleza? Mas elas são umas boas, cara. Né? 600 metros. Aqui não tem nada a ver com distância. Ela dá o mesmo dano de perto como de longe. Então, 600 metros aqui, ó. Fora que congela o inimigo. Tá congelado. Causa dano crítico, gente. Então, quem quiser aí... Dá uma upadinha nessas armas. E levar um buff de dano. Estão melhores. Dá pra jogar também. E essas armas aí... Dá pra jogar toda na liga... É... Alta, beleza? As outras lá. Spark, Scolta. Dá pra jogar nas liga média. Alta, que eu digo essa? Alta são liga o quê? Mestre campeão, cara. Pega uns cara monstros aqui na campeão com essas armas aqui. Misericórdia. Parece que... Mas... Mas... Recomenda aí. Mestre... Dá pra chegar até Mestre campeão sim, cara. Znaé e Skadi também. Desculpa, gente. Então, recomendo aí. Beleza? Essas arminhas pra vocês. Arma Tia 4. Próxima arma Tia 4. Né? Só um pulsar e magnetar. Essa aqui é bem conhecida entre a galera, né? Que usa o Raven. Combinação muito boa, né? Todas as duas travas. 600 metros. Então, né? Então, é... Pulou, travou. Mirou, travou. Esse... O problema desse... Dessas armas aqui são justamente... Os travamentos dos bugs do jogo, né? Pra jogar legal tem que ter uma mira precisa e sem bug, né? O jogo roda e liso de boa. Se você joga em PC, melhor ainda. Com mouse, né? Teclado. Mas no celular tem que ter um celularzinho bom, cara. Porque se travar um pouquinho, você já perdeu ali o foco do inimigo. O inimigo foge. Tá vendo? Magnetar e pulsar. São armas T4 que podem ser feitas também na oficina, né? Eu não sei se... Deixa eu ver, não. Acho que eles estão dando... É... O mercado negro ali nas... As fichinhas de mil do mercado negro. Eu acho que você pega ainda a magnetar. Você não tiraram, mas acho que é pra pulsar. Tá, a silêncio de pulsar, né? E a xerife, eu acho que ainda estão, gente. Eu tô tudo desatualizado no mercado negro. Mas é isso aí, galera. Ótima opção aí de uma arma T4. Pode investir sem medo também. Minha arma que chega na campeão de boa, tranquilo. Eu tô com medo de elas levaram um nerf aí. Essas... Magnetar aí. A xerife, magnetar. Por causa do Dagon, que a galera vai conserteir. Vai usar seis bichas dessas. Seis bichas dessas no Dagon. Misericórdia é destroço. Quatro já era ruim. Seis. Né? Mas vamos lá. Muito boa, galera. Muito boa mesmo. Magnetar e... Pulsar. Show, né? Somente você que vai ficar ali no MyMix suporte. Travando a galera enquanto seu time arregaça. Olha que elas dão um dano muito alto, cara. Muito alto mesmo. Tranquilinho. É nóis. Então, recomenda aí. Pulsar e magnetar para o seu Raven. Seu Raven. 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 Enfim. Belezinha? Então, se está gostando aí, deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações, galera. Beleza? Pra ajudar e fortalecer a comunidade aqui do canal. E a comunidade brasileira aí de War Robots. Tamo junto, galerinha. Né? Acho que essa semana, acho que na terça, acho que amanhã sai a parte 2. Beleza? Parte 2. Vamos para a última build agora, que são as... Tchan, tchan, tchan. É... Deixa eu ver aqui. Quaker e Atomais. Também muito boas. Armas de energia. Armas de tier. 4. Então, dá pra fazer legal. Uma combinação boa. Que pena que não deu pra fazer muita coisa. Nesse estágio que veio uns caras monstros ali. Arregaçou. Meu robô. Essa arma é muito boa, cara. Essas armas eu vou ter que culpar, cara. Essas minhas armas. Pra usar essas armas. Eu amo essas armas de tiro automático. Tiro infinito, né? Mas muito boa, galera. 500 metros aí. Dá pra chegar campeão, sim. Mexe campeão. Joga de boa também. Claro, se tiver upadas. Recomendo, galera. Recomendo. No mínimo 9. E assim... Né? No mínimo 9. Recomendado. MK2 nível 1, galera. Pra certificar de pau. Você realmente sabe o poder das armas. Tranquilo? Show. Então, tá aí. Quaker. E a Tomás também. Armas de T4. Pode fazer na oficina. Beleza? Pra ligas altas. É nóis. Tranquilos? Então, galerinha. Essa foi a primeira parte das melhores armas do Raven. Né? Saindo agora aqui na terça-feira. Amanhã, na quarta-feira. Vai sair a parte 2. Beleza? Então, fica ligado aí no canal. Ativa o sininho. Notificações. Já se inscreve no canal. Se você gostou, curtiu. E já deixa aquele like pra fortalecer. Beleza? Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Valeu, galera. Fui. É nóis. Partiu. Tchau. 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 Tchau.